Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Cozinhando com a Li. E o vídeo de hoje está do jeito que a gente gosta. Prático, rápido e gostoso. Vamos preparar espaguete a carbonara. Quer aprender? Então vamos conferir a receita? E antes de ir lá para o fogão, já vou deixar preparado aqui a pastinha que vai servir como molho para o meu macarrão. Eu tenho aqui dois ovos inteiros e mais duas gemas de ovos, ou seja, quatro gemas e duas claras. Que eu vou dar uma batida nesses ovos. E em seguida vou adicionar uma colher de café de pimenta do reino. Uma xícara ou 50 gramas de queijo parmesão ralado. Esse fui eu que ralei, tá? A impressão é que é muito queijo, mas ele é levinho, por isso que rende bastante. E agora vou misturar bem e fazer uma pastinha. Pasta pronta. Essa é a textura que fica. Vou reservar e agora a gente vai lá para o fogão. Já estou aqui com uma panela com água fervendo. Tenho aqui mais ou menos 3 litros de água. E eu vou colocar nessa água uma colher de sopa de sal. Uma colher bem cheia, que essa água precisa ficar bem salgadinha. E aqui eu tenho 200 gramas de macarrão espaguete. Esse macarrão industrializado. Para essa receita, não dá certo fazer com massa fresca. E eu vou adicionar aqui na minha água. Deixo ele baixando. Vou ajudando até que ele esteja todo submerso. E agora vou deixar meu macarrão cozinhar. Mexer de vez em quando. Ou você cozinha até o ponto do seu gosto. Ou siga as instruções da embalagem. Enquanto meu macarrão cozinha em uma frigideira aquecida. Eu vou adicionar um fiozinho de azeite. Só para ajudar a puxar a gordura do bacon. Aqui estou utilizando uma xícara ou 150 gramas de bacon cortado em cubinhos. Vou fritar o bacon até dourar. Bacon frito. E para acompanhar aqui o cozimento do macarrão, gente. Eu fritei o bacon no fogo bem baixinho. E agora os dois já estão prontos. Ainda em fogo baixo. Meu macarrão já está cozido. E eu vou retirar direto da água e colocar no bacon. Dou uma misturada. E vou acrescentar aqui um pouquinho da água do cozimento. Que vai ajudar a dar cremosidade no meu molho. Não preciso colocar sal, porque já cozinhei o macarrão com sal, o bacon e o queijo já são bem salgadinhos. Então, ó, no fundo da frigideira você consegue ver um pouquinho de líquido, tá vendo? E está fervendo. Agora vou desligar o fogo e venho com o meu creme de queijo com ovos. E vou misturar muito bem e rápido. Que é o que fará da cremosidade sem cozinhar as gemas. E já está ficando cremoso, ó. E está pronto o meu espaguete a carbonada. Super cremoso, um cheiro delicioso. Agora vou montar um prato bem bonito para a gente degustar. Prato montado, boca cheia d'água. Hora de provar e ver o resultado final. Na hora de montar o prato, finalizei com um pouquinho de parmesão ralado, mais um pouquinho de pimenta do reino e um pouco de bacon que eu fritei à parte. E se você gostou dessa sugestão, não esquece, deixa pra mim aquele like, compartilha esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp com a sua família. E se ainda não é inscrito aqui no canal da Li, se inscreva, ative o sininho de notificações para receber sempre que tiver receita nova. Vou deixar aqui embaixo a minha fanpage lá no Facebook e meu Instagram. Espero vocês lá também. Agora, provar esse macarrão, né gente? Hummm... Meus amigos, receita aprovada. Pode fazer que vai ser sucesso garantido. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Aquele beijo dali. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.